Neste vídeo, sessão de autógrafos em Angola. Mas nem todos são personagens de novela. Este foi em Angola. Lá numa discoteca, o Zé Eduardo faz aqui novelas. O que é que há das causas? Dos Santos, não. Ah, não é o Zé Eduardo. Não, não é o Zé Eduardo. O Zé Eduardo é ator. E ele foi lá, isto foi em 2000, talvez. Já foi há 20 anos. E o gajo, na altura, ele foi lá, pois, por acaso, foi para o hotel que estava, que acontecia à empresa onde eu estava a trabalhar. No hotel, mas estava a trabalhar numa empresa, que era uma fábrica de refeições, uma empresa de catering. E o gajo foi para esse hotel e depois encontraram-me lá. Então o gajo, é pá, o gajo ia lá fazer as gravações. Ela andava lá a fazer um mini filme, não era da conta. Foram a Cabo Verde e o São Paulo, e foram a Angola também. Então eu, à noite, o gajo, depois, quando despachava das gravações, vinha até comigo e ia uns para o hotel. Ah, e na altura, estava a passar lá uma novela, em Angola, em que o gajo entrava. E era um dos, lá, dos big boss daquilo. O gajo era um lavrador que depois se enforcou na novela e não sei o quê. E, é pá, o gajo estava mesmo no topo lá. É pá, fomos às vezes a despeca. Passada e meia hora de lá estar, era o gajo a dar autógrafos para um lado e eu para o outro. Porque eu comentava que o gajo também ligava o que era muito vela, não é? Daquilo gajo, é pá. Era um apontado muito bom também. Muito bom, muito bom. Foi, foi. Foi um momento de glória que eu tive cinematográfico também. Muito bom. Fizeste-me lembrar agora uma que se passou na Mauritânia, com um amigo meu, que é indiano, também foi confundido com um ator. É pá, e em todo o sítio onde o gajo entrava, as gajas levantavam-se de volta do gajo. Pai, entrámos numa fábrica de água, elas levantaram-se todas, estavam a encaixar garrafas. O capataz a tentar empurrá-las e elas a rodearem o gajo e que foi um levantamento ali, uma cena grande. É ilirante. Essa foi do gajo, mas ele era o mesmo ator. E tu, já tiveste alguma destas? Ou parecida? E tu, já tiveste alguma coisa?